Adriano Galisteu gravou um vídeo para seu canal no YouTube para falar sobre sexo no primeiro encontro. A apresentadora e atriz, que está no ar em um tempo não para, conversou com sua equipe enquanto fazia o ensaio e chegou até a aparecer cobrindo os seios com as mãos. Porque tem essa conversa que tem que enrolar o homem, porque ele não gosta, de mulher que transa no primeiro encontro, fala de eu no primeiro encontro é facinha, facinha, isso eu sei que é das antigas, papinho que não combina mais. Mas tem boas machistas, opinou. Galisteu acredita que o assunto ainda é tabu e até ela tinha dificuldade em lidar com isso, ou tinha essa onda de segurar, pergunta para o Alê. Ele soou para me pegar, disse ela, se referindo ao marido, Alexandre Iodice, com quem tem um filho, Vitorio, de 8 anos. Foi uma menina criada cheia de não, minha mãe falava, pega fora do bairro, dá beijo fora do bairro, porque fama é fácil de pegar e difícil de sair, completou. Para Galisteu, a mulher tem que fazer o que o coração mandar, você dá para quem você quiser, na hora que você quiser, desde que você não faça mal a ninguém. Se tem uma praga que volta, é a do amor. Tem que lembrar que estamos em 2018, que não devemos nada a ninguém e que tem que fazer o que dá vontade, explicou.